E é com imensa alegria que a gente começa mais uma vitrine, aprenda e faça duas lindas aulas pra vocês hoje. Olha, eu recebo Tânia Silva, a rainha da agulha mágica. É bacana porque com a agulha mágica a gente consegue fazer os mais diversos tipos de artesanato, não apenas os tapetes. É porque os tapetes são os clássicos, né? Mas olha que ideia bacana já pensando no Natal. Dá pra fazer porta-copos, guirlandas. Hoje ela vai ensinar a fazer uma bota que pode ser uma bota-plique. Que posso colocar na minha porta. A gente vai ter várias ideias já, já. Com certeza. Olha que lindo ali, ela fez um quadro, né? Que poderia ser um tapete. É um tapete, de barbante. De barbante. Tá na parede e a gente acha... Mas também serve como um quadro, um tapete e quadro. Também. Até já, Tânia. Tá bom. E eu começo com a Sueli Duarte, que fazia um tempão que eu não a via. Seja muito bem-vinda. Você hoje com a Ibirapuera Têxtil. Que legal te receber, viu? Obrigada, Cláudia. É um prazer também. Você trabalha com costura, mesa posta e trabalha com uma mesa posta como ninguém. Eu já até coloquei no meu Instagram, no jantar de Natal, tava só eu e o maridão, 24. A minha mesa posta foi sua criação. Que divina. Aí fez o maior sucesso. Tinha um vinho, o maridão adora, enfim. Hoje, gente, é a coleção Belagio Tricoline, 100% algodão. E ela tem um tema da Ibirapuera Têxtil chamado Halloween. Aí você fala, ah, então só serve pro Halloween? Não, né, Sueli? Porque aquilo que você me explicou é totalmente atemporal. Eu posso usar o ano inteiro. Mas como a gente trouxe aqui cores que são as cores do Halloween, que é o preto e o laranja, quando a gente combina, fica a cara do Halloween. Sim, lembra muito a abóbora, né, do Halloween. Ai, da abóbora, né? É, é. Por isso que remete a essa cor laranja. Agora, deixa eu mostrar umas coisas pra vocês. Ideias. Tem muitas pessoas em casa que gostam de feitar pros filhos e netos, enfim. Essa aranha, ela comprou pronta e colocou aqui no porta guardaná. Ali você fez, né, chapéuzinho de feltro. Feltro. Este também é feltro. Feltro. E ali? Aqui é papel cartão. Papel cartão. Aqui também pode ser feltro. E depois, gente, no EVA, ela trouxe, olha que bacana, tem um EVA com glitter, tem um fantasminha, tem um morceguinho. Tem a vassourinha. A vassourinha você comprou já prontinha? A vassourinha eu comprei e montei na argolinha. Ficou bem bacana. Aí ela falou assim, por exemplo, a pessoa vai fazer um jantar japonês em casa, um outro jantar, usando o preto que ela falou, como o laranja é a cor do salmão, do peixe salmão, porque pros homens, salmão é peixe, não é cor. Não é assim. Vai servir lá um jantar bem gostoso. Também fica super bonito. Aí não vai ter aranha, nada disso, né? Sim, mudou o porta guardaná. Su, você vai ensinar então o suplá. É isso. É, o jogo americano redondo. Jogo americano. Ou conhecido como capinha de suplá. Tá, como capinha de suplá. Então, aqui nós vamos recortar um círculo de 45 centímetros, tá? Porque eu vou utilizar uma base de 35 centímetros. Então, ele tem que ser um pouco maior pra poder virar. A base que você diz é o que tá aqui dentro, que é o MDF. No final eu vou, eu tenho ele aqui, eu vou mostrar. Tá, perfeito. Então, recortei o meu círculo. Tá? Lembrando que como ele é face única, nós vamos fazer ele com viés. Aqui é um viés de 12 milímetros, que é o fininho, tá? Eu vou costurar em toda a extensão do meu círculo, bem na pontinha. Tá, terminei a costura. Aqui tem mais ou menos um metro e meio de viés, tá? Terminei a minha costura. Eu vou virar, acertar ela, passar uma costura bem na pontinha. Por quê? Porque em toda a extensão eu vou passar o elástico, tá? Pra poder... Pra ela poder vestir. Ficar bem certinho na base. Aqui eu tô usando 62 centímetros de elástico. É um elástico de 7 milímetros. Tá. Mas isso... Mas... Mas o elástico você pode até usar um pouquinho mais... Mais larginho, mais estreito. Aqui eu costurei toda a extensão e deixei uma abertura pra passagem. Terminei de passar, aí eu vou unir as duas pontas com um nozinho. Ficou parecendo uma touquinha, né? É, é um touquinha. Jogo ele lá pra dentro e distribuo o meu elástico. Aqui, ó. Distribui, eu vou vestir na minha base de... Essa tem 35 por 3 milímetros. Quer dizer, sempre então, dependendo da base, a gente corta o tecido num... Um pouquinho maior. Tipo uns 10 centímetros a mais, que você cortou em 45, né? Que é essa vira, né? Que eu preciso. Ah, perfeito, Sueli. Essa base você compra onde? Em lojas de artesanato ou que vende... Você tem pano, você tem com certeza. Ok. É, perfeito. Aqui, vestir na minha base. Ó, como é importante cortar mais, pra você ter esse tecido pra virar. Então, aí, aqui nós usamos esse guardanapo, que também é tricoline, da Ibirapuera Teixo. O laranja, como ele remete à abóbora, às cores do Halloween, aí a gente pode brincar com o esporta guardanapos. Você com esses tecidos na sua casa, assim, você enlouquece, né? Criativa como ela é. E aí tem uma infinidade de ideias. Gostei do jeitinho que ela... Puh, quer ver? Faz aí câmera lenta. Ó, tá no meio. Olha lá, ela vai pegar. Ó, a vassourinha de bruxa. Que belezinha, Sueli. Mas é muito prendada. A gente pode brincar de várias formas. Gente, tendo tecido, vocês viram isso? De qualidade, como essa coleção de tricoline, a Belagio, né? Da Ibirapuera. Faz uma mesa linda. Né, Tânia? Tá babando? Vai fazer. Vai fazer? Gente, que coisa mais querida. Eu trouxe uma outra ideia. Se você quiser, você pode inverter. Você pode usar o tecido da coleção Halloween para guardanapo. E vamos usar este. Olha que bacana. Que é mais uma... Gente, olha que bom gosto. Uma outra opção. Quer dizer, então, com esses tecidos, a gente vai criando uma mesa super bonita. É isso, Sueli? Ah, inclusive na Mega, eu produzi algumas peças para Ibirapuera Texto, que é a coleção de Natal deles. Vai estar um escândalo. Gente, a Mega está chegando 26 a 29 de outubro. Você vai estar lá todos os dias? Não sei se todos os dias, mas na maioria quero estar, sim. Sueli, e você, por exemplo, hoje, né? As pessoas que querem as suas criações, você trabalha, você vende os seus materiais ou dá aulas? Eu vendo as peças prontas. As peças prontas. Os kits. São os kits de três peças, né? Que eu chamo. Como a gente tem um tempo, antes de eu falar da coleção, só esqueci de perguntar daquela rosa que está ali, que as meninas adoram as rosas. O que você fez? Você comprou pronta, sim? A rosa, eu compro ela em buquê, e aí eu desmonto e monto no porta-guardanapo. E o porta-guardanapo você encapa também? É, geralmente não. Geralmente é, essa daqui é uma argola de madeira, não gosto de usar plástica, eu gosto de usar a madeira que é mais interessante. Que é a número um. Isso aqui eu uso em cortina, é bem fácil de encontrar. Essa você já comprou assim? Não, essa eu montei diferente aqui para o programa. Você que montou? É, eu fiz um arinho de cordão. Que é o mesmo da aranha, praticamente. Não, o da aranha eu revesti. Ah, o da aranha ela revestiu, ó. Eu revesti de fita a madeira. Você? Não é à toa que está a grande, elas são criações. Criações Sueli Duarte. Sueli Duarte, que cria e muito. Ainda mais com esses tecidos, a virapô era tejo, que tem uma baita qualidade, não? Muito, muito. E tem uma variedade muito grande. E lá na Mega vai ter, então, o stand da nossa Ibirapuera Teixo, coleção de Natal. Você já viu? Já, eu produzii. Está maravilhosa. Sim, sim, sim. Ai, eu vou ficar encantada lá. Meu Deus do céu. Várias peças. Oi, Ibirapuera, sessão imbatível. Quem assiste o programa já reparou que cada vez que a gente fala da Ibirapuera Teixo, tem sempre uma novidade para vocês? Tem sempre uma coleção nova, gente? Essa coleção é a Belarjo. A coleção Belarjo, ela tem várias divisões com nomes. Aqui o tema é Halloween. Porém, não se prendam nisso, porque serve muito bem para o Halloween, porque tem as cores preta e salmão, laranja, como queiram. Mas, aquilo que a Sueli disse, ela é atemporal. A gente vai usar o ano inteiro. Então, aqui a gente até colocou uma composição do preto com laranja. Aqui eu tenho num xadrezinho também. Olha que lindo. Se a gente pode fazer também. Olha que mesa bonita. Aqui que eu me apaixonei, porque tem ossinhos. Eu lembrei do meu João, meu pet. Olha que coisa linda. E aqui, gente, agora vamos já para o vinho, que dá para a gente fazer uma brincadeira muito bacana também. Olha que lindo também, não, Sueli? Agora, esse tecido aqui é 100% algodão, tricolina e 100% algodão, coleção Belarjo. Eu não sei o que tipo de tratamento, que tingimento é esse, que esse tecido está impecável. Ele tem um brilho, gente, uma maciez, uma coisa estupenda. Pena que vocês em casa não possam pegar a mãozinha agora e chegar aqui junto comigo. Se assim cantar. Por isso que a gente fala para vocês seguirem Ibirapuera Teixo. Tem um site que irapuera.teixo.com.br Tem um Instagram também que é o arroba Ibirapuera Teixo para vocês conhecerem mais e mais essa coleção, outras coleções. E o que é bacana é quando a gente entra no Instagram, que sempre tem várias fotos, né? O que alimenta aí o seu cérebro, você que adora costura criativa de uma forma geral, então você consegue ter mais e mais ideias. Lembrando que aqui a gente pode usar para tudo, decoração, mesa posta, quer brincar com vestuário à vontade. Gente, coleção Belarjo, tema Halloween, tricoline, 100% algodão. Tem muita gente que usa, sabe aonde? Na cartonagem, porque é o tecido. Sueli Duarte, arroba criações, Sueli Duarte. Que eu te sigo lá, estou sempre vendo as suas coisas e babando com você. Muito obrigada. Não demora muito para voltar. Ai, também espero. E a gente se vê na Mega. Nos vemos na Mega. Linda. Muito obrigada. Obrigada, Claudinha. Olha, vamos intervalar. Na volta, você está preparada, meu loirão? Sempre. Tânia Silva ensinando uma bota natalina, até já. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, e em Jesus Cristo, seu muito por fim. Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Amores, voltamos com Tânia Silva, a rainha da agulha mágica. Trouxe cada ideia tão linda, não? Tânia, essa bota que a gente vai aprender com você, eu posso colocar depois uma alcinha por de trás para pendurar na porta. Pode. Aquelas fitinhas adesivas, né? Pode ser uma fita adesiva também. Você pode colocar até em outros lugares também, para enfeitar a parede, perto da árvore de Natal, para quem gosta, também fica legal. Linda. Vamos lá começar? Vamos lá. Aqui eu estou usando o bastidor quadrado, já deixei esticadinho. É só esticar o tecido dos quatro lados. Lembrando que esse é de 25 por 25, você deu certinho na botinha. Mas nós temos o de 35 por 35 no vitrine também, para fazer peças maiores também é uma opção. Ó, eu fiz a botinha em dois pontos, no médio e no baixo. Então já a agulha, ela tem baixo, médio e alto. Então eu já deixei no baixo. Depois a gente faz um pouquinho do médio. Aí aqui a abertura da agulha para cima, eu vou colocar de baixo para cima e de cima para baixo. Já deixei mais ou menos uma pontinha. introduzir totalmente dentro, isso é importante. Aí aqui eu vou fazer um pouquinho do contorno. O que eu faço? Às vezes as pessoas quando fazem uma peça assim, falam assim, ai Tânia, as minhas flores não ficam legais. Por quê? Se a pessoa é uma peça nova, Claudinha, eu aconselho a pessoa a contornar tudo primeiro, fazer as partes mais largas, ó. E deixar o detalhinho por último. Por último. Porque até a pessoa chegar no detalhinho, ela já treinou o ponto. Então aí vai dar um resultado bom. Então aqui eu vou fazer um pedacinho dela do contorno. É claro, eu vou contornar tudo. Mas para me mostrar tudo, eu vou começar um pedaço só para as pessoas verem o início. O início é isso. Eu vou contornar toda a minha botinha. Aqui ela vai ser toda no ponto baixo. Então eu coloquei o meu ponto no baixo. Normalmente o contorno é no baixo? Então, como eu vou preencher no baixo, eu gosto de colocar no mesmo ponto. Eu acho que fica melhor. Mas isso é gosto. É gosto. Se você quiser deixar o contorno em alto relevo, é só colocar no médio. No médio. Aí vai ficar, o contorno vai sobressair. Eu prefiro que fique do mesmo ponto. Eu acho que fica mais delicado. Depende da situação. Como é um aplique, eu acho que fica mais delicado. Ó, super simples. Percebe que eu estou com a minha mão apoiada no bastidor. Eu só apoio o meu punho. A mão eu só levanto, ó. Praticamente não levanto a ponta da agulha. Eu arrasto na realidade. E essa abertura, ela sempre tem que estar para frente. Eu não posso bordar com ela ao contrário, igual muitas pessoas fazem. Eu tenho que bordar com ela para frente. Como se eu estivesse caminhando com ela. A agulha é como se ela não soltasse. A agulha ama o tecido. Vamos pensar assim. Então ela não solta do tecido. E isso é um dos maiores problemas que as pessoas têm, às vezes, é isso. Por quê? É falta de informação. Eu falo que a agulha mágica é muita dica. Se eu fizer assim, ó. Não vai ficar. Ó lá, tá vendo? E muitas pessoas, por falta de informação, faz isso. Faz isso e não. E não. Ó, errou, a gente volta. Ela não sai do chão. Ela não sai. Ela não sai. Então, e colocar até o anel. Colocou até o anel, deixou a lã solta em cima da sua mão. Ó, não tem erro. Eu garanto. Princípios básicos, né, Daniela? Princípios básicos para fazer a agulha mágica é isso. É não levantar a ponta da agulha, colocar até o anel e não prender a lã. Sempre cuidando com a lã. Cheguei aqui, vou fazer o arremate. Simples, não tem segredo. Levantei a pontinha, corto. Aquela inicial, eu vou cortar também. Aqui eu vou mostrar o lado direito. Ó, já fiz um pedacinho, certo? Do ponto baixo. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? O preenchimento. O preenchimento, eu vou fazer... Vou fazer de vermelho para mostrar, porque o branco eu adiantei. Que é aqui também. A forma de colocar é o mesmo. De baixo para cima, de cima para baixo. Introduz a lã totalmente dentro. E aqui eu vou fazer... O preenchimento. Qual a diferença do preenchimento? Só não misturar com o preto. Eu não gosto de fazer muito junto. Por quê? Muitas vezes, quando você vê um desenho... Deixa eu dar uma esticadinha aqui. E ele está misturado. Ele está confuso. Às vezes a pessoa não consegue identificar qual é o desenho. É porque mistura a cor do preenchimento com a cor do contorno. Porque não deu uma distância? Porque não deu uma distância. Isso é importante. Então, aqui, eu tenho que dar essa distância. Porque eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando o avesso da peça. Quando eu estou iniciando na agulha mágica, o que eu gosto de fazer? Sempre está olhando aqui. Ai, que bonitinho. Não está misturando. Então, estou fazendo certo. Sempre vocês que estão iniciando, olhem sempre o direito. E o tecido, gente, além do tecido de algodão cru, que é esse que a Tânia trabalha dez batidas, né? Isso mesmo. Também a gente pode trabalhar em outros tecidos. Em outros tecidos, como na talagarça. Pode trabalhar também na juta. Aí, assim, é claro. Às vezes, as pessoas também comentam. Ah, Tânia, eu faço na talagarça. Mas é para fazer um desenho com muito detalhe, não fica legal. Sim, a talagarça, eu gosto de trabalhar com ela com barbante e desenhos mais rústicos. Tipo um geométrico, uma coisa que não tenha muito detalhe. O algodão cru, ele traz a perfeição. De você olhar e a peça está que nem os apliques. Não vai dar um efeito desse na talagarça, porque tem muito detalhe. Entendi. Mas rústico fica lindo também, né? Eu gosto muito na talagarça. O algodão cru é 10 batidas, porque as pessoas perguntam também. É bom, a gente já vai esclarecendo. Porque algodão cru não é por espessura que é vendido. Muitas vezes, nem o vendedor da loja sabe. Mas é por batidas dos fios. Então, não é qualquer batida que dá para fazer na agulha mágica. Tem 8 batidas, tem 7 batidas. Então, esse que eu uso é com 10 batidas. Tem que ser esse? Tem que ser esse. Aliás, como no kit vai um tecido para vocês, já é uma forma de vocês terem um mostruário. Exatamente. Pera um pedacinho dele, né? Por que não? Ou leva na loja, ó. Esse tecido da botinha, ó que legal. Vai para vocês. Show, não? Ó, aqui eu já estou terminando o preenchimento do meio da botinha. Só para as pessoas... Eu vou virar para vocês verem que, mesmo eu não fazendo muito grudado, já fechou. Ó, um pontinho atrás do outro. Chega aqui, eu dou um pontinho grudadinho no outro. O mesmo sistema. Levanto, corto. Ó aqui que lindinho que já fica. Já pega... A agulha mágica pega um formato muito rápido. Aí, isso mesmo. Ó, tá vendo? Fiz. O que eu vou fazer agora? Eu vou preencher a minha botinha toda. Vou colocar todos os detalhes. Posso colocar com o restinho de lã também, as florzinhas. Eu bordei toda ela. Qual é o próximo passo? Se eu quiser deixar ela escovadinha, igual aquela com lã, eu posso pegar a escova aquelas de cachorro, dar uma escovadinha aqui, ó. Se eu escovar, vai dar aquele efeito. E se eu não quiser escovar, vai ser o efeito da outra, Claudinha. A outra, inclusive, foi feita com linha. Olha, que legal! Certo? Se eu for escovar, primeiro eu escovo. Se eu não for escovar, eu já posso passar resina. Aí, pego, passo a resina, a resina já vem pronta. Vou passar toda nela. Lembrando que eu tenho que passar principalmente fora do algodão cru. Por quê? Porque quando eu for cortar, ele não vai desfiar. Passei minha resina. Ó, quando é peça assim, Claudinha, eu passo no bastidor? Agora mesmo, eu nem tiro. Eu já passo, deixo secar, secou. Simplesmente, você vai pegar uma tesoura, cortando bem, e vai tirar o excesso do tecido, que vai ficar igual a que tá ali. Quanto tempo demora pra secar, em média? Olha, a resina, se for no verão, em torno de duas, três horas ela tá seca. No inverno demora mais. Às vezes demora até umas 24 horas, depende, né? Agora, gente, olha cada ideia bacana. Tem porta-copos, dá pra gente enfeitar a casa, deixar ela bem linda, toda colorida, pra receber os amigos, a família, pra você mesmo acordar de manhã e sentir esse clima de Natal na sua casa. Digo uma coisa, eles mostraram o sino. Eu sempre começo, então. Eu faço todo o contorno. Isso mesmo. Depois eu vou nos preenchimentos. No caso do sino, que tem o amarelo, o preto e o branco, você fez primeiro o amarelo? Eu fiz primeiro o amarelo, depois eu fiz o vermelho, depois eu fui fazer o branco e o verde. Você vê que o branco e o verde são os que tem mais detalhinho. Quando tem mais detalhes e menores, eu faço por último? Eu faço por último, principalmente quem tá iniciando. Por último? Por último, porque até a pessoa chegar no detalhe, ela já treinou o ponto. Por isso que às vezes a pessoa fala, ai, Tânia, não ficou, não deu um resultado, porque ela já começa no, vamos dizer, no detalhinho. Nossa, é danada, é rainha da... Que linda! Que é bacana falar quantas famílias em todo o Brasil fazendo uso direitinho da agulha mágica. Ela não pode ganhar dinheiro, né? Não mudaram a vida, né? Com certeza, tem muitos clientes nisso. Ai, que bacana, meus amores. Ai, se fala, amor, eu quero essa bota. Quero fazer. Olha aqui, o que a Vitrine fez. A Vitrine do Artesanato foi lá e perguntou, Tânia, será que tem a possibilidade de vamos fornecer esse risco pra quem comprar o kit? Claro, né? A Vitrine é uma mãe. No tecido de algodão cru com as 10 batidas, tá bom? Gente, agulha mágica, a verdadeira que a gente garante pra vocês, está aqui com o nome dela, Tânia Silva. Essa é a legítima, tem que vir nessa embalagem. Acho que tem até o seu nominho gravado por dentro, alguma coisa assim. O bastidor faz parte desse kit. A resina, cinco novelos, bem nas cores natalinas, pra fazer a bota verde. Que verde bonito, não? Preto, branco. E aqui eu tenho um vermelho. E aqui, parece um rosa antigo. Linda essa cor. E três apostilas com muitas ideias pra vocês. Eu vou pegar uma apostila aqui. Olha, a bastidura eu já falei. Aleatoriamente. Ah, os efeitos! Ó, tem o efeito escovado, picotado e aveludado. Tudo no passo a passo. Galerias de ideias. Tapetes os mais diversos. Eu amo! Olha esse tapete de ovelhinha, gente. Aí ela fez o efeito escovado, tá? Aqui, normalmente, nessas apostilas, tem muitos riscos pra vocês. Que é só transferir para o algodão cru. Olha que coisinha mais linda, gente. O ursinho. Sensacional! Três apostilas. Mas vai ter muito trabalho bom da conta com agulha mágica. Pra comprar, QR Gold. Aponta o celular. Ah, tá no celular? Manda um WhatsApp. 11 966-33-5510. Central de atendimento. A sua disposição. Não tem vergonha de ligar. Quantas parcelas eu posso pagar? O povo tá lá pra te atender. Elas adoram uma boa prosa. 0800-380-2000. Eu vou te dar mais um bom motivo pra você ligar o 0800. Vamos mandar o WhatsApp agora. Olha, a Vitrine começou uma campanha sensacional. Preço de feira. O que significa isso? Que tem vários produtos, vários kits com preço de feira. Mas que feira? A feira Mega Artesanal. Que a Vitrine monta um estande super bacana com os melhores preços pro mercado. Tem muita gente que não vai poder ir na Mega ou que já quer se antecipar e já compra antes. Então corre lá. Entra na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Ou manda um zap ou 0800. Ah, e tem mais. Compras acima de R$ 249,90. Olha, você vai levar uma baita de uma sacola. Vitrine Aprende e Faça. De presente. Você vai levar o mundo aqui dentro. Bem reforçada. Bacana, né? Do 0800 380 2000 à sua disposição. Pode ligar do celular. Sim. Você perguntou. Eu vi daqui. É ligação gratuita. Ai, que coisa linda. Gente, olha esse outro. Isso aqui também seria um tapete? É, um tapete. Que pra mim vira um painel, né? Em casa. É, mas pode ser um painel também. Vira um painel. Quantas possibilidades. Não, aqui atrás também, né? Ô, Tânia, quando a gente coloca a Tânia Silva no Instagram, já aparece agulha mágica. Né? Que o seu Instagram é o arroba agulha mágica. Não é isso? Mais algum recado? Dá tempo, Gabis? Ele tá tão... Não. Ele está tão hoje low profile. Então, o nosso recado é assim. Façam muito artesanato. Verdade. Trabalhem com agulha mágica. Vocês vão ganhar dinheiro. É um mundo de possibilidades. Com certeza. Faz um bem pra mente, pro coração e pro bolso também. Um beijo e obrigada. Tchau. Tchau, 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 tchau.